E aí você que tá assistindo o meu canal, esse aqui é a Irritada e eu sou a Binha Kalobisky, tudo bem gente? Mais um vídeo de polícia ladrão aqui no canal do jeito que vocês gostam E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, venha fazer parte da família da Irritada Não esqueça de já deixar o like bem aqui no inicio do vídeo pra você não esquecer E compartilhar esse vídeo em todas as suas redes sociais e naquele grupo do WhatsApp da família, valeu? Vamos lá, beijo! Não, eu tô machucado aqui, ó meu braço aqui, ó, eu tô com o vento livre Pegando só, só no braço Tá cantando aí o garoto Eu tô aqui já há uma cota aqui, ó Eu tô aqui já há uma cota aqui, ó Eu tô aqui já há uma cota aqui, ó A outra menina não tá conseguindo pegar ninguém, me colocaram aqui Eu acho que a gente esqueceu da voz É, um pouquinho, daqui a pouco Eu tô vendo o vídeo aqui pra fora do carro, ó, é... Hã? Tem um vídeo aqui pra fora do carro Ah, mas é assim mesmo, é construção, filho Ah, é a arquitetura da nova, né? Ah, eu gostei dessa moto aqui Atenção todas as unidades Eu tô saindo aqui de... Aí, atenção todas as unidades Eu tô saindo aqui pra almoçar, vou deixar com o meu parceiro aqui, tá beleza? Beleza? Vou chamar ele aqui, ó Que apê, comandante! Pira, meu bêbado Não, pera, anda Peguei! Eu tô suavão aqui, acabou de tomar um golo aqui, rapaz Eita, pega! Ah, merda Tô tranquilo, tô tranquilo, tô tranquilo, pera aí Aê! Tô suavão! Fala comigo, comandante, o que que tá acontecendo? O senhor tem que passar uma informação pra gente, ó Tô esperando aí rapidinho, deixa eu olhar no folheto aqui Placa azul Ó, pelo que eu tô sabendo, o camarada tem a placa azul Placa azul? É Placa azul, entendeu? Ele acabou de sair de um assalto ao banco Meu Deus Assalto ao banco? Tá escutando o que, AP? Tá escutando aí? Tô no QSL WW Sim, senhor, então Aí, entendeu mais ou menos o que que acontece? Sim Tô, eu tô indo mais ou menos O camarada, placa azul Acabou de sair de um assalto ao banco Eu não sei qual que é o automóvel do Semvergonha Do Semvergonha? Mas pode passar o Cerox aí que eu tô vendo, hein Pode passar? Ixi, mano, eu fiquei sabendo que não é automóvel não, hein Não? Nossa, eu pensei que era ele aqui agora Ai, caraca, cala aí, eu vou apanhar do cara aqui Sai, sai, cara A placa foi tirada de um caminhão, prossegue? Prossegue Prossegue E agora? Prossegue Cadê você? Não é você que tá me perseguindo aqui, não, né? Foi tirada de um caminhão, tá? Foi usufada de um caminhão, a placa Então tá tranquilo A placa é de um caminhão Eu tô tomando as caras-barria Nossa E tá além de bandido, o carão ferrado É, cara É isso aí, produção O cara solta banco com o carro com a placa do caminhão nas casas-barria É o carro ali, ó Esse aí caiu na terceira rua aqui Esse bicho é perigoso O cara roubou a placa do caminhão das caras-barria, hein Ó, Copom Foi Achei um carro preto abandonado aqui no meio da rua Não, não é ele, não Esse carro aí eu que bati Ah, tá Valeu no engano aqui, Copom, desculpa Tá ok, tá ok Nossa, complicado, hein O Copom tá trabalhando do jeito que sabe, né, rapaz Tá, tá mandando, é, Copom Copom é 10 barra 10, né Cadê o policial, o bandido, hein Cadê o meu cara aqui? Ô, Meninete, por favor, o senhor pode parar aqui Que o senhor tá tentando me substituirar aqui no negócio Não, parece que Achei, o Meninete, ele tá com uma moto com a bandeira dos Estados Unidos Eu acho que ele tá, é pra rua Sai, caralho Aonde? Qual rua? Quatro Ele tá na rua aqui, ele tá depois da ADP Depois da ADP, ele tá com uma arma aqui Não, depois da ADP, a rua de terra Passa o Serol, não tem vergonha É depois, ele não tava na cidade não, ele tava saindo da cidade aqui Ué, ele não pode, pô voltando então Ah, não, não é o Meninete não, agora eu não engano É sim, viu, viu Ih, caraca, bati aqui, caí Trolei Nossa, depois assim Ai, caralho Não pode, mano A placa é azul ainda, eu nem vi a placa azul, mano, não é azul Não é não, ela me falta Ai, caramba Pera aí Que carro é esse, hein, placa? Não, é placa branca Dois hamburgueres, rapaz Mano, é É igual esse vagabundo aqui, ó Caramba, mano Não, eu bati no cara, ele ficou, eu entro lá pra cá Ficou a arma, ficou me apontando a arma e não falou nada Eu achei que era o VTK, né? Não, isso foi ele Porque ele foi sim, ele foi isso, viu Ô, Paulo, ele hoje tá de caminhão O ônibus Ô, é o caminhão É o caminhão da rua principal Que que o copom falou? O cara tá com, ó, bebida alcoólica Duas Que que o copom falou? Na rua principal, eu tô na rua principal, não tem ninguém aqui É, é que ele tava saindo Sai socorro, viado Que que o copom falou? Caramba, o copom entregou na cara e nós não pegou Sem graça, velho. Cadê o... O Copô? O Copô não é sem graça, não. Bicudo, cadê? Tá onde? Na Rua 2. Ah, hoje ele tava saindo da cidade já. Tá vendo? Ele não sabe explicar. Ele falou que tava saindo da cidade. Mas ele tava. Mas aí tu não falou que ele não parou de sair. Que foi eu e o Hilário pra fora da cidade. Tá na galinha. Na galinha. Eu falei que... É entrando pra Rua 2. Eu falei que era uma placa de caminhão. Não falei que era um caminhão. Rua 2, direção à delegacia. Da Casas Bahia ainda, cês lembram? Eu ainda falei que era uma placa de caminhão. É, velho. A Rua da Galinha. A Rua da Galinha. Tá na galinha. Eita porra. Aí, ó. Aí é, Bianca, boa. Um, dois, três. Pronto. Dois, três. Quê? Três? Onde veio três? Pronto, três. Até morri, até morri. Ah, ele saiu do caminhão. Três. Bateu mesmo? Tem certeza? Bateu. Tem certeza que você não bateu? Vai, Lário. Ai, caralho. O seu está preso tem o direito de permanecer calado. Será disponibilizado? Caralho. Vamos finalizar esse trabalho. Será disponibilizado onde... Eita porra. Pensei que sou a pé, pensei que sou a pé. Vamos ver se a gente pega. Pega 12, pega 12. Ai, meu Deus. Vou pegar só no braço. Já deu as batidas. Oxe, que isso? Que isso? Olha ele ali em cima. Vamos subir, vamos subir. Eu acho que vai fugir de nós. Faz parkour, eu também faço parkour. Parkour? Faz parkour? Caralho. Você faz peixe? Eu vou pegar a viatura. Espeita a porra. Olha, tá indo pra rua, tá indo pra rua. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Falta quanto? Não sei. A gente já foi, Rit. Já te matou. Foi sim. Aqui não, teve a viatura que não bateu em mim. Que falou que um, dois, três e não bateu. Eu tava de moto. Não, teve uma ali que não foi. Eu tava de moto e não bati em quatro. Teve alguém que tava contando aí, que falou um, dois, três, que nem chegou perto de mim aqui. Porque se foi eu, eu tava atrás de você e bati. Cadê, cadê, cadê ele? Eu dei de frente no canto, bati e peço de pé. Onde que tá, Helário? Fala aí. Ah, tá. Eu tô aqui na... Perto da praia. O cara, você me bateu, ele de pé também. Qualquer um que me bateu a última e ganha, vai. Ah, ele é espertaça. Cadê? Não, não. Tá atravessando a terceira rua, peraí. Tá atravessando a terceira rua pra segunda. Pode ver meu vídeo aí. Mano, essa boneca corre muito devagar, não dá. Olha isso. Meu Deus, cara. Que merda. Por que que você destruiu minha moto, Bicudo? Tu não vai fugir de mim, não. Onde você tá, ô Bicudo? Eu não sei onde. Ele vai para a última rua. A última rua da praia. Nossa, ainda? A rua da praia. Eu vi ele voltando da praia. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Pinta, pô. Sai. Pinta, pô. Corre, corre. Onde que ele tá? Fala. Pula, pula. Fala, onde que ele tá? Ele tá aqui, indo para a rua 2. Puta que par... Ah, não, mano. Só eu que sou idiota, não é possível. Ele tá na praia. Eu vou para a praia e tá na 2. Cadê que eu não vou pular com a azul, véi? Calma aí. Vai, cara, corre. Corre. O cara não corre. Oita porra. Oi. Ai, que morro. Ele me bateu. Não, pegou, 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 bateu, pegou, bateu. Não, 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 você falou que não tinha pego. Peraí, sai, 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 Bicudo, sai, Bicudo, sai. Ele falou que não tinha, agora a gente vai estar pegando ele. Foi mal. Não, é que já foi. Já foi, já foi. Nossa, já foi. Não, é ódio, é ódio. Ele falou que não tinha. Meu Deus do céu. Eu vou fugir pro além agora. Não, não é fugir não. Eu vou fugir pro além agora. Ele tá correndo por quê? Volta aqui também, eu sou safada. Volta aqui. Volta aqui. Safada, mané. Pode ser lá. Pode ser lá. Pode ser lá. Roda do ônibus, roda, roda. Roda, roda. E aí, mataram o Copom? Ah, matamos o Vinicin Gameplay. E aí, Vinicin Gameplay. E aí, caramba.